Ok, muito boa tarde, internautas da JMV TV, começando na telinha do seu computador, mais um JMV Notícias, edição desta quarta-feira, hoje dia 5 de abril do ano 2011. Nós queremos cumprimentar já na abertura os aniversariantes desta quarta-feira, desejando muita paz, muita saúde para todo mundo e agradecendo a audiência dos nossos internautas. JMV Notícias, reprise também às 18h, às 20h e às 23h. Daqui a pouco nós vamos falar sobre aquela costelada que aconteceu lá no pavilhão de eventos em Ripal, onde teve uma costelada a fogo de chão do Rotary Club que promoveu esta costelada em prol das nossas sociedades beneficentes. Daqui a pouco aqui no JMV Notícias. Ontem nós íamos apresentar essa matéria em virtude do blackout que aconteceu aqui em Timó, pela segunda vez. Não podemos, então, apresentar essa matéria, até porque toda a região aqui estava ontem sendo a Gelétrica, inclusive o Jornal do Médio Vale, que a edição saiu um pouco atrasada. Eu também, aqui no Jornal da JMV TV, daqui a pouco eu vou falar com Erlon Simard, ele que é gerente da uma empresa muito conhecida, a nossa Bels, que trabalha no segmento de relojoaria, papelaria e agricultura. Uma empresa já no mercado desde 1994 e vamos falar sobre um projeto que a Bels está desenvolvendo com recursos do governo federal. Uma matéria, inclusive, que saiu no fim de semana do Jornal do Médio Vale. Nós vamos para o intervalo comercial, já já as notícias aqui no JMV e também os destaques do Jornal do Médio Vale desta terça-feira. Uma obra solicitada pela população há pelo menos 20 anos e vai beneficiar o transporte e a mobilidade urbana, além de evitar os alagamentos durante as chuvas. A obra de macrodrenagem, realizada pela Prefeitura de Timbó, teve início no ano de 2010, com a colocação de enormes tubos e será finalizada com a pavimentação asfáltica ao longo de toda a via. A previsão é que ela seja entregue à comunidade da Araponguinhas até o final de 2011. Ah, que não tenha mais a poeira, as enxurradas, né? Vai para nós, valoriza os terrenos também, o nosso bairro. O valor total da obra é de 4,7 milhões e a Prefeitura de Timbó também criou nela as obras de drenagem e pavimentação da rua Oscar Pisque e a recuperação das margens do Rio Pomeranos. Para saber mais sobre as ações da Prefeitura de Timbó, acesse www.timbó.sc.gov.br. Ok, voltamos com o JMV Notícias desta quarta-feira. Vamos com a previsão do tempo já aparecendo na telinha do computador. Na quinta-feira, vamos ter aí temperatura atingindo a casa dos 24 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Na sexta-feira, também a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, quarta-feira, a previsão também vamos ter um dia um pouco quente, com temperatura máxima chegando à casa dos 26 graus da manhã e com sol e muitas nuvens durante o dia. Hoje estamos com temperatura na casa dos 24 graus, tempo bom. E ontem o tempo fechou. Por volta das 17 horas, tivemos na região do Vale do Itajaí, fortes ventos que atingiram principalmente lá a região de Blumenau, onde árvores foram arrancadas, casas destelhadas e aquele vendaval que atingiu ontem, final da tarde lá em Blumenau, trouxe muitos prejuízos à cidade vizinha aqui de Timbó. Eu recebo aqui nos estúdios do JMV-TV o gerente da BELS, o Erron Simart, para a gente contar um pouquinho da história da BELS para os nossos internautas e também de um projeto que a BELS está desenvolvendo. Mas, inicialmente, Erron, boa tarde, obrigado pela presença aqui nos estúdios da JMV-TV. Boa tarde. Bom, para o nosso internauta, principalmente aquele que está acessando lá em Brasília e em outras cidades de Santa Catarina, o que a BELS, conta um pouquinho da história da BELS para os nossos internautas. A BELS foi fundada em 1994, iniciamos como empresa de relógios de parede e despertadores e atuávamos no segmento de relogiaria. Logo, entendendo a necessidade de produtos, novos produtos, produtos inovadores, começamos a comercializar calculadoras, calculadoras eletrônicas. Esses produtos a gente já utilizava para comercializar como brindes, uma vez que como indústria desses produtos, então a gente já tinha o know-how, já conseguia atingir um mercado onde a indústria, o comércio, comprava esses produtos personalizados. E agora, o último segmento, o último investimento que a gente vem fazendo é no segmento de agricultura. Dentro da necessidade da diversificação, identificamos, hoje a gente sabe o potencial que é o Brasil nesse segmento de agricultura e decidimos fazer um investimento principalmente focando produtos, produtos inovadores para a agricultura familiar. Então, esse foi o nosso objetivo. Já em 2006, fomos buscar até uma região com conhecimento, com até mão de obra especializada, que foi a região do sul de Minas para botar uma filial industrial, onde o nosso maior objetivo era buscar a mão de obra especializada e a tecnologia que a região fornecia. A BELS, a matriz, aqui em Timbó, não é? Timbó, isso, em Timbó. E tem filial? E nós temos uma filial em Santa Rita do Sapucaí, que fica no sul de Minas Gerais. Sul de Minas Gerais. É isso. Exatamente. Então, como o Erlon falou, o segmento aí da trabalha também, a partir de agora, o segmento da agricultura e, inclusive, minha gente, o Jornal do Médio Vale, na edição de sexta-feira, trouxe uma matéria sobre essa inovação que a BELS está entrando nesse mercado de pulverizador eletrostático costal, que é o objetivo da nossa entrevista dessa tarde. Conta para a gente o que levou vocês, inicialmente, para o nosso internauta a desenvolver esse pulverizador eletrostático, porque é aquela coisa, partindo do segmento relógio, entrando do segmento da agricultura. Exatamente. Bom, como a gente lá em 2006 tinha definido que a gente iria buscar o conhecimento desse segmento para desenvolver produtos para a agricultura familiar, a gente começou a se inteirar desse segmento, buscando o apoio das entidades, dos órgãos governamentais, como a própria Embrapa e a própria Epagre. Então, na busca desse conhecimento, a gente fez um convênio com a Embrapa de Cooperação Tecnológica, onde nós entramos sempre com aporte de investimento e eles entram com a pesquisa. Então, foi onde que nós conhecemos a pulverização eletrostática, que por tese de mestrado do pesquisador, em 1983, faltava apoio, faltava empresa que ia buscar, entender, conhecer esse projeto e subsidiar, financiar esse projeto. Então, foi onde que começou o nosso início na inserção, porque nossa intenção era desenvolver pequenos equipamentos para a agricultura familiar, mas inovadores, equipamentos que tinham uma embarcação tecnológica. Então, nossa intenção não era produzir os mesmos pulverizadores hoje produzidos ou importados. E, desde aquele momento que a gente foi conhecer, principalmente, as entidades financiadoras, como a FINEP, foi onde a gente teve o primeiro contato e descobriu que o que aqui na nossa região não era muito comum, mas que tinham linhas de subvenção do próprio governo, a nível federal da FINEP, a nível estadual da FAPESC também, que financiavam, subsidiavam recursos para desenvolvimento. Então, a gente já tinha o conhecimento através da Embrapa e, depois, o conhecimento da FINEP para encaminhar esses projetos. Bom, o Cleiton já está fazendo um sinalzinho para a gente ir para um rápido intervalo comercial e, depois, eu vou continuar essa entrevista com o Erlon Sibard, ele que é gerente da BELS, falando sobre esse projeto do pulverizador eletrostático costal, que a empresa BELS Indústria Eletrônica está desenvolvendo. A gente volta depois do intervalo comercial. A gente volta depois do intervalo comercial.